Música 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 da cidade de Lubang. E as pessoas não estão entendendo. Lubang é essa cidade, essa é a maravilha. Maravilha. Todo mundo sempre sabe. Todo mundo vai dizer, inclusive os dois que estão aqui nesse preciso momento e estamos podendo apresentar as maravilhas de Lubang. Só que o Cota já não vai ter o contato de conhecer outra maravilha. É só não ligarem os meus lábios. É o clima. O mais famoso de Lubang que é a maravilha de Tundavaga. Tundavaga. Ngapandula Tewa. Tua da camada. Tua da camada. Tua da camada de Mata. É o futuro aqui, então. Tua da camada é? Tua da camada. Tua camada em baixo. Tua da camada. Põe assim, a espacilha tá aparecendo Não tem que aparecer Não tem que aparecer Não tem que aparecer Aí é Não apareceu O centro desse lado Não, não, Max, não dá pra ser Não dá pra aparecer Não tem que aparecer Olha, faça o zoom Isso é beleza É beleza No meio Lubango Tem ponto burro Muito bem E eu Contemplando a cidade de Lubango Uma das sete maravilhas E Angola Não dá Amor Continua Foi Obrigado.